Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga na ação colorada, vitória tranquila com uma atuação esmagadora, vou colocar assim no primeiro tempo pra cima do Brasil de pelotas, um time que tem uma ideia de jogo que é encantadora, eu vou definir desta forma, tá? Tem jogador se afirmando, teve o gol do meu centro, chegou meu centro avante, a Lário fez o primeiro dele com a camisa do Inter, tem gol de Enervalência pra gente falar, enfim, tem muita coisa pra gente tratar sobre a vitória de 3x1 pra cima do Brasil de pelotas, tudo, tudo a partir de agora, neste conteúdo que tem a força de KTO, kto.com, te registra lá pra dar uma brincada, kto.com, 20% de freebet no primeiro depósito usando o meu cupom que é o VAGUINHA, vamos botar 10, 10, 10 cadastros novos, 10 cadastros novos, vai lá na KTO, faz o cadastro e chama no suporte dizendo, eu quero os 20% de freebet do VAGUINHA, vai lá que a KTO vai te dar, tá legal? Então, o Inter deu um vareio no Brasil de pelotas, algo assim, olha, de uma superioridade gigantesca, né? Que foi o primeiro tempo no jogo, primeiro tempo no 90% do jogo, vamos colocar assim, né? Depois quando o Lúcio fez as trocas, o time caiu um pouco e aí o Inter sofreu um gol. Mas vamos lá, domínio total, jogos de um campo só, interdominando, tocando muito bem a bola, com controle, esperando espaço, até que ele aparece, numa combinação de jogada, pelo lado direito, Bruno Henrique, Bustos, o cruzamento e o gol do Biteco, contra, infelicidade do jogador do Brasil de pelotas, o Valencia tava ali pra colocar a bola pra dentro, de qualquer jeito seria o gol do Internacional. Este foi o primeiro. Depois teve o gol do Valencia. Ele tá sempre na área, cara, ele tá sempre ali criando perigos, situações de gol. Se eu não me engano, a estatística que o meu amigo Matheus Pandonf me passou hoje, tava junto comigo lá no Camarote da KTO hoje no Beira Rio, ele tem cinco jogos na temporada como titular, dois gols e duas assistências, ou seja, ele... Desculpa, ele tem cinco jogos, é isso aí, cinco jogos e ele tem participação em quatro gols do Internacional, né? Eu sei, o parâmetro ainda é muito baixo, que é o Campeonato Gaúcho, mas é o que a gente tem. O Valencia é muito perigoso, né? Mas eu fiquei feliz demais, foi o gol, o cruzamento do Alan Patrick, né? Fechadinho, um arco assim, pra ele na pequena área botar pra dentro, o Valencia botar pra dentro. Fiquei feliz demais com o gol do Alário, tá? Nitidamente ainda o Alário tá tentando sair, né? Daquele período de pós-cirurgia, de recuperação. Hoje ele já combinou algumas jogadas, né? Tabelamentos, ele aos poucos também tá conhecendo os seus companheiros e ele fez um gol que é de quem é do ramo, né, gente? Não precisa eu dizer isso, que o Alário é do ramo. É nove de carteirinha, é bom finalizador. Um lançamento do Bruno Henrique lá pra ponta esquerda. O Wanderson entra em velocidade, domina e cruza. E o Alário chega batendo já de peito de pé. De cima pra baixo, assim, a bola bate no gramado. Mata o goleiro Gabriel pra fazer o terceiro gol do Internacional. Então, 3x0. Depois o time relaxou um pouco, mas ainda com muito volume. Perdeu algumas chances de gol. Uma questão que a gente precisa aprimorar aí. Mas o mais importante, gente, o Inter tem um estilo de jogo dominador. O Inter tem um estilo de jogo que essa comissão técnica tá implementando desde a chegada no ano passado, com um pouco de dificuldade, porque pegou o trabalho de outro treinador no meio do caminho. Mas é bonito de ver o Inter jogar, né? É um time que domina e quando perde a posse de bola, tem três ou quatro em cima pra fazer a pressão, pra não deixar o adversário jogar. De novo, em 90% do jogo foi um massacre. Foi, assim, o Brasil de Pelotas não havia passado do meio campo. Depois o Inter cansou um pouquinho e aí os jogadores do Brasil, né? Tentando mostrar serviço, teve um lance de perigo. Que o Bustos salva, né? O Antony faz a defesa, depois o Bustos tira. E aí vem o gol dos caras numa jogada pelo lado esquerdo. O Antony faz a intervenção, mas o rebote, o jogador do Brasil de Pelotas desconta 3x1. E depois disso, né? O gol já foi no final. Depois disso o Inter teve mais duas ou três oportunidades claras pra marcar. Outro ponto positivo, retorno do Maurício ao time. E aí vai ter um debate aí nos próximos dias, tá? O Kudê não vai gostar disso, né? Mas ele fala que todos são titulares do seu time, né? Mas tirar o Bruno Henrique do time do Inter hoje vai ser difícil. Porque o homem jogou muita bola. Foi o melhor jogador em campo, tá? E ele tá jogando muito bem. O meio campo de toque de bola do Inter, ele tem sucesso por conta da entrada do Bruno Henrique no time. E a gente vai ter que fazer... Eu sou obrigado a fazer essa comparação. Quem é que saiu do time? Johnny. Quem é que entrou? Bruno Henrique. A qualidade é infinitamente superior. Não dá nem pra comparar. Então tu tem o meio campo que tem Arangues, Alan Patrick, Bruno Henrique, aí tem o Wanderson, aí tu tem o Alário, tu tem... Todo mundo sabe jogar, velho. Todo mundo sabe jogar. Não tem jogador quebrador de bola. E aí fica fácil do jogo fluir, das coisas que a comissão técnica pensa, delas serem executadas. E aí o que a gente vê é o resultado. Esse é um massacre contra times do interior do estado. O Brasil de Pelotas era o quarto colocado. O Inter continua na liderança agora com um pouco mais de folga, né? Porque o Grêmio empatou com o Brasil de Pelotas. E... O Inter tem dois pontos agora. De vantagem em relação ao Grêmio. Faltando três rodadas. O Inter tem Novo Hamburgo. Depois o Clássico, o Granal. E... Na última rodada ainda o Juventude. Inter 19, Grêmio 17, Juventude 14. O Gabriel entrou no finalzinho. Acho que nem precisava ter colocado o Gabriel. Quero fazer aqui uma menção também à atuação do Bustos. Eu gostei do Bustos, tá? Foi muito bem no jogo. Seguro defensivamente. Foi muito bem mesmo o Bustos. A defesa não foi exigida. O René não teve bem. René, vocês sabem que eu sou fã dele. Mas ele não foi bem no jogo. E quando ele não vai bem, eu tenho todo o direito de criticar. Errou cruzamentos. Errou passes. Foi bem. Algumas recuperações de bola. Mas o gol do Brasil de Pelotas começa nas costas dele. Valência, já falei. É um tanque de guerra, né? Trator. Esse nosso centroavante. O parâmetro ainda é baixo, tá? O nível ainda dos adversários, ele é muito baixo. Longe daquilo que a gente vai ter pela frente em Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil. Nas fases finais da Copa do Brasil, assim espero. E Copa Sul-Americana. Mas a gente sai do Beira-Rio e eu conversando com vários torcedores do Inter hoje na saída. O sentimento é de que esse ano vem coisa boa. Porque o trabalho é sério. A corda tá esticada. Os jogadores estão comprometidos. O time tá jogando bem. A gente tá criando oportunidades. Tá sofrendo poucos gols. Os atacantes estão botando a bola na casinha. Melhorando um pouquinho tudo isso com a chegada de reforços. Nós vamos muito bem, rapaziada. O que vocês acham? O comentário de vocês aqui embaixo é muito importante. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.